Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como baixar o aplicativo Crefisa+. Você consegue baixar aqui tanto no celular Android quanto no iOS, ou seja, no iPhone. Se você estiver no celular Android, você vai procurar esse ícone aqui, que é o ícone do Play Store. Quando você encontrar, você vai clicar nele. Se você estiver no iPhone, você vai procurar esse ícone que está aparecendo aí na tela. Está encontrando, você clica, a loja de aplicativos vai ser aberta. E aí é só você procurar uma lupa como essa daqui e clicar. E digitar o nome do aplicativo que você quer. Nesse caso aqui, Crefisa, você pode digitar. Observem aqui que vão aparecer algumas sugestões. Você pode clicar nessa sugestão aqui, Crefisa+, que vai direto para o aplicativo que você quer baixar. Pronto. Observem aqui, é esse aplicativo, Crefisa+, é só você clicar aqui do lado na opção Instalar. Clique em Instalar. Vamos esperar ser instalado. Não demora muito, é bem rapidinho, 63%, 100%. Aqui baixou, agora vai instalar. Instalando. Vamos esperar. Pronto, aplicativo instalado. Terminou de instalar, vai aparecer do lado a palavra Abrir. Você pode clicar em Abrir. E o aplicativo vai ser aberto, tá? Aplicativo baixado, instalado com sucesso. Aqui tem a opção para você acessar. Depois que você baixou, o aplicativo fica no seu celular. Deixa eu mostrar para vocês. Vai ficar um ícone como esse aqui no seu celular, Crefisa+. Toda vez que você quiser acessar, é só você procurar esse ícone, clicar nele e o aplicativo vai ser aberto. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Esse vídeo é só para mostrar como baixar. Espero ter ajudado. Se ajudei, quem queria saber como baixar o aplicativo Crefisa, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.